Rapaziada, aquele esquema, mãozinha pra cima, energia, naquele naif, DJ Poki, tá preparado? Romero DJ, preparado? Hã? É chegado o momento, vem DJ! Gelo? Aham, aham, vou ficar o grito aí, vai! Ei, ei, ei! Tão dois MC partindo pro Bang Bang, e o que cês querem ver? Sangue! Dois MC vão partir pro Bang Bang, e o que vai escorrer? Sangue! Uou, aí satisfação família, vamos aí! Uou, 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 uou! Chega, 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 chega! Aí, o jornal tá ligado, meu parça, eu vou chegar no improviso, já tá aqui pra mim, mano, meu trabalho tá cumprido, Mas tá ligado, mano, eu tenho a dizer, e meu trabalho cumprido hoje vai ser lá, Mata! Você entende? Porque, mano, nós não vai falhar, nessa, agora eu vim aqui pra concretizar, Vou mandando minha rima e é pra hora, se você não tá preparado, faz favor, vai embora, entendeu? Meu parceiro, agora eu vou ter que dizer, você não é o Chris, mas todo mundo odeia você, Entenda? Toda vez que você colou, ninguém te entendeu, geral te esculachou, acabou, Mas esse é o verso, eu posso tá aqui, mas hoje eu não vim pra perder de dois a zero. Tá ligado, meu parceiro, eu vou chegando na batalha, mas agora eu te mando pra lua, Você tá ligado que eu chego na ideia, se você não tá entendendo, faça um favor, conclua, Não veio perder de dois a zero, ele disse a verdade no e crua, Você é muito fraco, não vai perder de dois a zero, é o meu comando, isso daí na escolha é sua, Então tá ligado, chego na batalha, você tá ligado que aqui não dá batalha, Você me chamou de Chris, acredite, hoje ele é o Chris, eu sou o Will Smith, Tapa na cara, já era, não chapa, se liga na fita, já era, não escapa, Você tá ligado que aqui você piora, com esse lixo desse, é claro que eu vou embora. Certo família, então já vamos começar no novo módulo, vamos votar. Solo ganhou. É isso, um a zero solo, fechou? Aí Jonão, terminou, começa, fechou? DJ, vem comigo. Quero ver, quero ver, quero ver, Sangue, e o que vai escorrer? Sangue, e o que vai escorrer? Sangue, sangue desse oponente eu vou retirar, mas o rap não habita no seu DNA, Por isso que eu te falo, aqui é o seu banal, eu te mato agora sem deixar minha digital, Então você tá ligado, aqui não é sinônimo, porque você sabe que eu sou um assassino anonimo, É isso que eu te falo, rumo ao estrelato, não sou anônimo, pois eu saí do anonimato, Eu sou como você, quando eu tava lá no início, corri atrás do sonho, e esse é o benefício, Por isso que eu falo, o rap é meu vício, se esforça pra ganhar, porque contra mim isso é difícil, É essa a realidade, entende a verdade, desculpa, eu vou te massacrar aqui na cidade. Tá ligado mano, agora eu vou mandando no improviso, vou matar esse cara e nem vai precisar de grito, Você já sabe meu passa, agora conclua, você disse que a escolha é sua, a escolha não é sua, Você disse mano e agora não amarela, a escolha não é sua, a escolha é da palatéia, Você disse que ia ganhar, agora eu vou ter que chegar e ser uma pedra pra te atropelar, Você sabe meu mano, agora eu vou te dizer, tá ligado que eu vim só pra esprezer, Tá ligado mano, eu estaria muito fudido se realmente eu fosse como você, Entenda, por isso que você já sai na lenda, você tá ligado mano, que agora eu já se prepara, Você disse que me matava no anonimato, eu te mato na frente de todo mundo e ainda mostro a cara. Olha aí, você é louco paizão, vamos pra votação naquele naife, por ordem de rima, Quem gostou das rimas do jornão barulho? Certo, registrado hein, quem gostou das rimas do solo, o barulho? Você é louco, terceiro round na parada maluco, é isso, quem começa? É isso, terceiro round é bate e volta, fechou? Terceiro round bate e volta naquele esquema de sempre, Três entradas, a primeira são quatro rimas, depois duas rimas, depois duas rimas, fechou? É isso então, solo começa, DJ! Aí, aí, puxar o grito aí família. Mate esse cara no trap, mate esse cara no trap, mate esse cara no trap, mate esse cara no trap. Aí, satisfação rapaziada, isso mesmo. Mano, tá ligado, nessa rima eu chego, tô parado aqui, mano eu tô intacto, Você disse que ia me matar no trap, e achar que eu tava dando risada, acho que ia ser fácil, Mas tá ligado, eu vou ser verdadeiro, consegui até arrastar pro terceiro, Mas cê tá ligado, meu mano, é melhor você se preparar, Porque é nesse terceiro que cê vai apanhar. Você conseguiu arrastar pro terceiro, mas agora tá ligado, então pega esse lembrete. Você arrastou pro terceiro, sinto muito, pois agora eu vou arrastar seu tapete. Você tá ligado, chapa, você não escapa, melhor você botar sua cara tapa, Então cê tá ligado, vagabundo, cê nem foi palestão, 2022, é a Copa do Mundo. Mano, a cara já tá a tapa, e você, acho que você não entendeu o lembrete, Falou que ia puxar o meu tapete, mas você é sujeira, eu vou te varrer debaixo pra ele. Entende seu arrombado, por isso que eu já vou chegando, Cê tá ligado que eu já vou exterminando, cê pode puxar o meu tapete, eu vou virar um mortal. Me joga pra debaixo do tapete, como sujeira, isso é uma desgraça, Mas acreditado, esconde muita coisa debaixo do tapete, que uma hora tu não passa. Isso que acontece, tá ligado, não é meu chapa, isso que acontece, eu mostro esse sistema, Não sou como você, que esconde o meu problema, eu bato de cara e bato de cara com o sistema. Eu não escondo o meu problema, meu parça, segue na, porque agora a minha energia contagia, Eu não escondo o problema, meu parceiro, na verdade eu sou a sujeira. Entendeu? Porque agora eu já vou mandando, tá ligado, agora eu fui até, travei, Mas suave, vou continuar, pode filmar. Você vai continuar, você tá ligado, chapa, pois eu falo que você não tem tamanho. É claro que você é a sujeira, geral a que sabe que você não toma banho, Isso que acontece, tá ligado, eu vou falando, nessa ação, eu não sou vacilão, Você não é MC, você é fedorento, eu MC John não, contra o MC Cascão? Eu sou MC Cascão... Já é minha rapaziada, certo família? Vocês ouviram, vocês decidem, certo? Pode ir para lá. Por ordem de rima, quem gostou das rimas do solo, barulho? É isso. Quem gostou das rimas do jornão, barulho? É isso, 2x1 pro jornão, jornão.